Bom, o que é que eu vou comer aqui, vou mostrar agora pra vocês. Com medo de derrubar o celular. Aqui tem carne moída, batata cozida, arroz e salada de maionese. Aí eu coloquei na carne moída, eu temperei ela com alho, alguns temperos um pouco picantes. Aí tem um pouquinho de salsicha nela e azeite, né, que eu adorei o alho com azeite. E é isso, gente. Uma comida bem brasileira, ação, um prato bem brasileirão. E vão comer. E como um bom nordestino que se preza, deixando muito claro que não é porque é nordestino que come pimenta. Mas tem muito nordestino que adora pimenta. Eu sou dos que gostam. Tem como emigrar ilegalmente, vir pra Rússia ilegalmente. Você tem como vir como turista e ficar ilegalmente, mas eu não recomendo porque aqui a parada é pesada. Eu vou contar uma história pra você de uma pessoa que fez isso. Nossa, a comida tá muito boa, gente. Não vou nem comer mais, senão eu vou passar uma madrugada. Ó, teve um aluna. Eu não vou dizer a cidade pras pessoas não ficarem associando a cidade, né? A pessoa. Teve uma aluna que a mãe dela veio visitá-la. E nisso, você quando vem como visitante, você fica noventa dias aqui. Gente, noventa dias aqui é noventa dias aqui. Estão entendendo? Ela ficou, visitou a filha e ficou noventa e um dias. Ela passou um dia. O que aconteceu com essa mãe? Foi presa. Mano, ela passou no Chilindro há umas duas semanas, eu acho. Deu uma confusão. Aí eu vi matéria com ela. Ela disse que não iria trazer mais a filha pra esse país. Que papapá, que pipipipi, que pópópó. Contou como foi na... Contaram como foi na prisão e tal. E foi muito louco, porque eu vi na matéria, né? Eu fico rindo porque essas coisas são só na Rússia. Que a cela das mulheres, olha que loucura, era do lado da cela dos homens. E os homens passavam por um buraco pra cela das mulheres pra fumar. Pra fumar, pra, assim, conversarem, eu acho que ficarem. Mas, assim, ela não foi A, B, U, Z, A, D, A. Vou só letrar pra o YouTube não cortar a live. Ela não foi. Eles não tocaram nela. Eles manteram ela normal. É muito do russo isso. É engraçado, mas chega a ser cômico. Porque, assim, você imaginar que não há cadeia. Cadeia não, tipo delegacia, sei lá. Uma cela com buraco onde passa os homens pro lado das mulheres. E tem uma mulher lá ainda mais estrangeira. E não ia acontecer nada. Foi o que aconteceu. Eles passavam pra cela que ela tava. Fumavam, conversavam, tudo tal. Acho que ela nem falava nada de rússia. Enfim. Mas eles não fizeram nada com ela, não. E ela ficou pé da vida porque disse que a filha tinha adoecido. A filha tinha ficado com febre, doente. E ela, como mãe, teve que ficar. E papapá, pererê. Só que assim, gente. Vamos bater a real. Regra é regra. Gente. Não é exata. É exata. Mano, deixa eu falar. É porque eu soletei agora. A, B, U. A e com Z. Gente, meu português tá todo lascado. Por quê? Porque aqui, o Z, por exemplo. Eu vou dizer uma palavra. Uma palavra. O C, o C, C. Nosso de casa tem som de S. Tanto que o Spasiba começa com S. Que é com C. Então, sei lá, Sibéria é com C de casa. Começa com C. Então, na minha cabeça agora, eu tô confundindo muito o Z com a pronúncia do C. Com cedilha. Eu já não sei mais o que é que usa, mais nada. Muito, 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 muito. Obrigado pela correção. Eu tô errando muito, gente. Essas coisas no português. É como o B. O B, ele tem som de V. Então, tipo, quando eu bato o olho na letra B. Ela é V pra mim já. Porque eu uso ela mais como V no russo do que como B no Brasil. Escrevo Brasil errado. Então, de vez em quando, eu escrevi um deutítulo do YouTube errado. Tá bom. Deixa eu voltar à história da mãe. Então, ela ficou com raiva e resolveu ir embora daqui da Rússia e tirar a filha que estudava aqui. Porque ela disse que achou um absurdo, papapá, nananã do país. Só que assim, gente, lei é lei, né? A lei fala que você pode ficar 90 dias. Uma filha adoeceu. Não tem o que fazer. Não pode abrir precedente. E assim, é complicado. Não sei se foi o caso dessa mãe. Mas brasileiro também gosta de dar desculpa pras coisas, né? Tipo assim, um dia. Enfim, eu não vou nem entrar no mérito disso. Mas eu não recomendo vir pra cá e viver ilegal. Já teve brasileiro que foi pego aqui e foi proibido de entrar depois. Bom, pessoal, então é isso. Na Rússia não tem mais gulags. Gulags é os locais que o povo se esconde, tipo de trincheira. Se for, tem. Aqui na ilha tem, inclusive, alguns. E olha que loucura. Aí eu estudo espanhol. Aí o B do Brasil, em russo, é V. E em espanhol, B sempre se lê como V. Olha que loucura. E daí, ou então, eles trocam o B com o V. Não tem nem regra. É vaca ou baca. Uma vez um amigo meu, outro é um amigo meu que eu fico imitando ele aqui. E ele fala nasalzinho, né? Ele fica puto quando imita ele nasal. Aí ele falou assim. Kaique. É. Aí como eu escrevo? É V. De vanco. Ou B. De vanca. Aí eu falei. Peraí. Como é? Repita. Ele falou. Aí ele. Vou falar sem imitar para entender. Mas ele falou. É B. De vanco. Não. É B. De vaca. Ou V. De banco. Eu falei. Mano. Não é nem V. De banco. E nem B. De vaca. É V. De vaca. E B. De banco. É muito engraçado que ele. Na hora de escrever. Não só ele. Os latinos aqui. Vlad Vostok. Eles falam. Vlad Vostok. Às vezes. É doideira. Oi Kaique. Eu amo quando você mostra comida para a gente ver. Estou com vontade de comer mais. Mas eu não vou não. Porque eu já estou cheia. Eu vou beber água para encher. Porque senão. Eu. Ficar comendo demais assim. É horrível.